Quero tudo a subscrever o canal de clipes, aqui o Endoclips, é o canal oficial, ok? Fui estar com os primos, novo desconforto. Pá, já tinha tato com eles, mano. O Paiv é que não, e eu tava com um bocado de receio da cena com o Paiv. Eu até pensei que o Paiv fosse ficar fudido comigo, na verdade. Eu disse isso na live. Tava com medo que ele fosse mesmo ficar chateado comigo. Porque imagina, eles tinham um bife pesado, estás a ver? Tinha um bife pesado, um com o outro. Uns com os outros, né? Porque eles são dois. O Paiv é um bacana, e há, o Paiv é um bacana, lá está, mano. Só que é aquela cena. Pá, como eles têm aquele atrito, é sempre o problemático, né? Mas corre tudo bem, obviamente, mano. Nem tava à espera. Imagina, eu não usia estar a pôr dentro da minha casa se não achasse que ia correr tudo bem. Estão a perceber? Com o Paiva. Tipo, não... É isso, mano. São adultos, tipo, somos pessoas mediáticas. Não... Pá. Seria muito difícil de acontecer alguma cena, estás a ver? Mas não sabes o porquê da briga entre eles. Ah, mano, porque os primos fizeram um boi react aos vídeos do Paiva e... Pá, e eles gozam bem com o Paiva e dizem que o Paiva é um bocado... Pá, tem que ver. Tem que ver as cenas deles. Só que lá está, mano. Claro que o Paiva é assim em câmera, mas o Paiva fora de câmera, tipo... Não tem aquela personagem tão parva, não é? Como ele faz. E acho que qualquer pessoa percebe isso, mano. O Paiva tem 34 anos, não é nenhuma criança, certo? Mas, já. Então eles têm aquela ligeira, pá. O Paiva às vezes acha que eles esticam demasiado, eles acham que não, tipo... E tem aquele atrito, que é normal, não é? Se eu tivesse uns gatos que estão-me sempre a cascar e não perceberem que eu estou a fazer uma personagem, também me fode um bocado a cabeça, não é? Só que eles já deram tanto no Paiva que eu achei que fosse correr uma cena minimamente mal, não é?